Facas no CS2 hoje virou um ícone de conquista para todos os jogadores. Hoje eu decidi trazer para vocês, não as skins, mas sim os modelos mais interessantes e mais baratos para vocês estarem comprando. Sim, estou falando dos modelos mais baratos, rapaziada. Então se você está afim de comprar uma faca dentro do CS2, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, a primeira faca que eu vou mostrar para vocês é a faca Navaja. Estilo de faca mais barato do Counter Strike atualmente. A Navaja está disponível na Steam a partir de R$ 422,00, no momento em que esse vídeo está feito. Duas skins do Itens que aparecem nessa faixa de preço são a Gratis Safari e a Camuflagem Digital. Mas não se preocupe, porque ela pode apresentar valores impressionantes, com um dos modelos ultrapassando R$ 3.100,00. Dito isso, fica a dica de procurar não só pelo item mais barato, mas também pelas skins mais baratas. Bom, agora a próxima faca é muito peculiar, porque basicamente ela tem pouca diferença de preço, mas ela tem muita diferença em estética. Estou falando de nada mais nada menos que a, vou deixá-la aqui, a Dagas Sombrias. Vamos ver se o editor está podendo, vamos ver. A Dagas Sombria, rapaziada, ó, vocês estão vendo ela aqui. Cara, essa faquinha aqui é uma faquinha muito boa, porque elas são duas facas, elas não são uma, mas são duas. A Dagas Sombrias ocupa a segunda posição da lista de facolas mais baratas do CS há bastante tempo. No Brasil, ela se popularizou por ser um dos cosméticos utilizados por Epitácio Taco de Melo nos tempos vitoriosos do Counter-Strike brasileiro, com a Luminosity Gaming e SK Gaming. Então, basicamente, galera, pra quem não sabe, a Dagas Sombrias viralizou muito a partir desse momento. Pra quem não tem noção do que rolou aí, basicamente a SK Gaming e a Luminosity Gaming foi dois times extremamente fantásticos aqui do Brasil, que levaram diversas taças de Major pra casa e também deixou seu legado com essas facas. O Taco jogou muito com elas e popularizou muito essas skins, né? Atualmente, ela pode ser encontrada a partir de R$436, custando apenas R$14 a mais do que a Navaja. Pela baixa diferença entre as duas, a economia não vale a pena. É muito melhor apenas escolher o que você acha mais bonita. Bom, a próxima skin que eu vou mostrar pra vocês é a faca Gertie Hulk. Mano, essa faca é uma faca que tem uma animação muito parecida com a faca Rushman, que foi uma das primeiras facas minhas, inclusive. A faca Gucci Honk também são opções interessantes. Quando falamos das facas no CS2 sem preços elevados, demasiadamente, estas podem ser achadas hoje em dia por R$482, sendo necessários R$60 a mais investida em comparação à Navaja. As facas Gucci Honk costumam fazer mais sucesso entre os jogadores, pois muitos gostam mais da animação dela. Ao ser selecionada no jogo, sempre que ela é puxada, o personagem faz uma espécie de rodopio com ela. Muito interessante. Bom, agora a gente vai pra faca de cordame e também a gente vai falar de duas facas, que é a de cordame e a faca da sobrevivência. São duas faquinhas aí, dois modelos de skins bem interessantes, mas com os preços bem peculiares. Bom, duas facas que alguns consideram semelhantes, que é a faca de cordame e a faca da sobrevivência, inclusive no preço. São as facas de cordame e a de sobrevivência. O modelo mais barato de uma está a cerca de R$496, enquanto a outra está a R$507. Essas são duas opções de faca até mesmo um pouco mais novas no jogo e que nem todo mundo tem. Ainda é possível adicionarmos o canivete Falcon, de R$555. Jogadores gostam não somente da aparência do canivete Falcon, como também de algumas animações, como a que do personagem se equilibra em pé na palma da mão, rodando a faca. Muito interessante mesmo. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Bom galera, como eu já falei para vocês, esses aí são os modelos mais baratos que você pode encontrar. Não estou falando em skins, sim em modelos. Você pode encontrar esses aí nessa faixa, R$400, R$500. Você pode até mesmo comprar um pouco mais barato, dependendo de onde que você compra. Isso aí vai de você. Mas basicamente, são preços acessíveis, acredito eu, que vale muito a pena você estar investindo, certo? Bom, resumidamente tudo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se caso te ajudou de alguma forma, me ajude também em bater 100 mil inscritos, que é o meu sonho. E se você puder me ajudar se inscrevendo, se você for um novato por aqui. Pode parecer que não é muito, né? Que é um inscrito, são sua. Mas basicamente, para mim, é muito. Juntando todos os de vocês, a gente vai conseguir chegar lá. Se você confia, aproveita para fazer parte dessa jornada. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!